Bom dia, boa tarde, boa noite galera do YouTube. Estamos aqui com essa TV hoje aqui ó, TVzinha AOC. A AOC aqui ela é a nossa 42 aqui ó, modelo LE42D5520 galera. Essa aqui ela deu entrada aqui com problemas vários né, dentre eles eu vou mostrar aqui para vocês agora ó, tá vendo aí ó, capacitorzinho de 470, tudo estourado, tinha 5, 5 capacitorzinhos estourados aí ó, da fonte né, fica bem aqui ó, a gente trocou, fizemos a substituição, botemos maiores aí ó, por 35 volts, só que galera não resolveu não né, ela não funcionou. Aí mais uma dica aqui, matadora dessa tela eletrônica aqui ó, quando vocês pegarem uma dessas aqui ó, é só vim aqui ó, nesse rapaz aqui ó, esse reguladorzinho aqui ó, ele é o U, esse grandinho aqui ó, vem por aqui, opa, focou agora, U702 galera, U702 esse rapaz aqui, esse grande, esse aqui ó, você pode vir aqui e trocar ele, ele tá aqui em minha mão ó, vou mostrar aqui ó, aqui ó, ele é um regulador de 3, 3.3, 3.3 volts galera, aí, aí ele entra, ele tinha 5 volts de um lado aqui, de um lado do regulador, de um lado das pernas tinha 5 volts, porém na saída aqui, 0 né, teria que ter 3.3 aqui ó, certo? né, então eu achei esse aqui numa, numa outra TV AOC também, e aí eu vi que tava escrito em cima 3, 33 nele, eu digo, esse aqui é de 3.3, então eu coloquei né, e ela funcionou né, ela já tá funcionando, ela funcionou, porém ela tem um defeito que eu ainda não, não consegui descobrir que é o problema da imagem, demora muito tempo pra chegar a imagem né, e aí ela tá demorando muito né, eu não sei como é que é esse processo, é, já vi relatos que essa TV ela demora muito né, pra funcionar, mas tá aí ó, funcionando, aí o problema dela aqui que eu percebi é na imagem, eu já ressoldei a placa, já fiz várias coisas, tô desconfiado que é o, que é o varicap dela né, o sintonizador, agora ela veio normal ó, tá vendo? Mas tem hora que demora muito pra, pra funcionar, aí a galera aí que tiver alguma, alguma dica aí né, pra passar pra gente aí né, passa essa dica aí pra nós aí, ajuda nós aí, porque a gente tá aqui na dúvida aqui né, a respeito dessa TV aqui né, porque a gente não sabe se, eu já vi relato que ela demora muito pra iniciar, aí eu não sei se é assim mesmo né, ela é uma TV Smart né, a gente viu aqui, é um modelo assim até aqui antigo né, mas tá funcionando, é uma mancha aqui do lado da tela ó, mas esse daí eu acho que entrou água lá, molhou o plástico, não sei, a casa do cliente né, mas só isso, o resto tá tudo normal, é isso aí galera, a marca dela é essa aqui, a OC né, o modelo já passei pra vocês, estamos aí né, mais um vídeo aí, bom final de semana a todos aí, tudo de bom pra vocês aí galera, tá ligado aqui no canal Hit, tudo de bom aí pra vocês né, e se inscreva em nosso canal, deixa o link aí, ativa o sininho pra receber novas notificações, e valeu, até a próxima!